Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de coisa boa, vamos falar de gasto público, vamos falar de imposto, é isso mesmo. Aquela coisa que você chega em casa, depois de um dia de trabalho, cansado e tal, você chega, abre, tenho certeza que você faz isso sempre que você chega em casa, dá uma olhada, abre o site da Receita Federal e você fala, putz, que vontade de pagar o imposto? Será que no Congresso Nacional não criou um imposto novo aí pra eu pagar? Será que o Bolsonaro não aumentou uma alíquota de imposto aí pra eu pagar? Tô querendo pagar um imposto, que delícia, cara, coisa mais gostosa, chegar em casa, abrir uma cerveja, pagar uma DARF, ô delícia. Certeza que você pensa assim, muito bem, depois da excelente notícia de que o Bolsonaro mandou uma medida provisória aumentando o salário, do já maior salário das polícias do Distrito Federal, pra quem não sabe, um delegado de polícia do Distrito Federal ganha praticamente o dobro de um delegado de polícia do Estado de São Paulo. Por que? Segundo a excelentíssima deputada Érica Cocay, por que a polícia aqui do Distrito Federal não faz só a segurança da população, né, mas faz segurança também dos deputados, dos senadores, dos embaixadores, é uma questão de segurança nacional, né, você ter o dobro de salário dos policiais aqui no Distrito Federal do que você ter, enfim, né. Se a Érica Cocay falou e se o Bolsonaro aprovou, não sou eu que vou questionar o bolsopetismo, né, muito bem. Vamos falar sobre o quanto a folha de pagamento, o quanto salários no setor público aumentou nos últimos anos. E por que que eu sou o cara chato, o pentelho de orçamento de salário do servidor de orçamento público? Aí você, você que tá me assistindo e tá na iniciativa privada, esse vídeo é pra você. É pra você que sabe que se o Itachi chegar com o dedo na sua testa, ele vai falar que te falta ódio. Porque esse vídeo é pra despertar, como diria o filósofo pós-socrático Roberto Jefferson, né, é pra despertar os seus sentimentos mais primitivos. Despesas bilionárias, claro, né, Brasília a gente não tá falando de miséria, Brasília é tudo de bi pra cima, né, bilhão. Gasto com pessoal ativo e inativo. Vamos lá, vamos ver quanto aumenta. Você que tá aí assistindo esse vídeo, você que trabalha na iniciativa privada. De 2010 a 2019, o seu salário aumentou 66,9%. Você tava ganhando mil reais, agora você tá ganhando mil seiscentos e sessenta e noventa centavos? Não, nove reais, mil seiscentos e sessenta e noventa centavos. Não sei, sou de humanas, porque eu tô fazendo direito. Se fosse pra saber de matemática, eu não tava fazendo direito. Não existe advogado que sabe fazer conta, né. Então, seu salário tá lá mil e sessenta reais? Você tá ganhando mil, você tá ganhando... Se você ganhava dez mil reais, você tá ganhando dezesseis mil reais hoje? Pessoal do legislativo tá, aumentou sessenta e seis ponto nove por cento do legislativo. Aí você fala, pô, o legislativo deve ser um dos maiores, né. Com certeza ali os servidores do legislativo, os deputados, os senadores, mais aumentaram os próprios salários. Se eu votasse meu próprio salário, eu também aumentava meu próprio salário. Você deve estar aí pensando consigo mesmo, né. Não. Executivo, aumento de 2010 a 2019, setenta e cinco ponto quatro por cento. Seu salário saiu de mil reais pra mil setecentos e cinquenta? Não, o pessoal do executivo saiu. Aí você falou, não, peraí, no executivo sim, deve ser, né, servidores e tal que estão prestando serviço público. Deve ser um dos maiores aumentos. Oh, errou! Achou errado, meu irmão. Judiciário, 94.2 por cento. Então, de 2010 a 2019, o salário do judiciário aumentou 94.2 por cento. Aí você fala, pô, quem, mas de 2010 até agora, eu fui demitido. Na verdade, meu salário foi a zero. Pô, que pena, cara. Pena, porque mesmo desempregado, você continua pagando o judiciário que... Vamos supor, o juiz tava ganhando lá vinte mil em 2010. Hoje tá ganhando, trinta e nove mil. Da hora. Top. Pago por você. Militares. Você falou, bom, militar, peraí, né, ordem e progresso, não sei o que. Os militares, aí não tem sacanagem, não. Não é possível que nem nos militares a gente tenha... Achou errado também. Mais do que no judiciário a gente teve aumento nos militares. Noventa e cinco por cento. Noventa e cinco por cento. De 2010 a 2019. Ministério Público. Ministério Público é essa instituição que nunca tem nenhum escândalo de corrupção no Ministério Público. Nunca nenhum promotor, nunca nenhum procurador é investigado, é preso, porque nunca acontece nada, né. Na pior das hipóteses, ele feriu o decoro e vai ser aposentado compulsoriamente. Coitado, vai ficar em casa ganhando trinta e nove mil reais sem fazer nada pro resto da vida dele, porque ele cometeu um ato, uma infração gravíssima, né. Aí sim ele é pronto. De 2010 a 2019, o salário do Ministério Público aumentou cento e quatorze ponto seis, por ser mais do que dobrou. Tinha um promotor ganhando quinze, tá ganhando trinta. É, você que tava ganhando quinze ali em 2010, tá ganhando trinta. Você tava ganhando mil, tá ganhando dois mil? Você ganhava dois mil, tá ganhando quatro mil? Não? Pois é, você tá pagando pro Ministério Público, né. Aí, vamos falar, você fala, não, aí cento e quatro ponto seis por cento, aí é o cúmulo, né. Não tem nada pior do que isso, né, Kim? Pelo amor de Deus, não me venha me dar mais uma notícia gostosa dessa pra eu ficar com mais vontade de pagar imposto ainda. Chuta quanto teve de aumento aí, empresa estatal aí, de aumento de salário. Pô, Kim, mas mais do que o Ministério Público, vamos lá, Ministério Público foi cento e quatorze ponto seis. Ah, Militar sub noventa e cinco, Legislativo meia, meia ponto nove. Empresa pública, vamos, cento e vinte e cinco por cento, aumentou? Mapa, pouco mais, pouco mais. Cento e cento e cinquenta, pouco mais, pouco mais. Cento e cinquenta, pouco mais, pouco mais. Pô, e duzentos por cento, é possível? Pouco mais, pouco mais. É, meu irmão, lembra, o petróleo é nosso, os bancos estatais são nossos, é tudo nosso. Fica tranquilo que esse aumento de salário é nosso. Empresa pública é empresa do povo, né, então é nosso. Esse aumento de salário também é seu, pode ficar feliz. Duzentos e sessenta e cinco ponto cinco por cento de aumento salarial de 2010 a 2019. E ainda tem gente que sai na rua e vai protestar contra a privatização. Porra, se eu fosse funcionário estatal, eu tava lá protestando contra a privatização, é óbvio. Duzentos e sessenta e cinco ponto cinco por cento de aumento de 2010 a 2019. Isso porque, diz o discurso esquerdista, as empresas estatais estão sucateadas, né? A destruição, existe uma grande conspiração de liberais, de detentores de meios de produção, do pipoqueiro da esquina ao Jorge Paulo Leman, existe uma articulação para destruir empresas estatais, sucatear, desincentivar o trabalho nas empresas estatais, aumentando seus salários em duzentos e sessenta e cinco por cento. E ainda vem, infeliz, dizer que a empresa pública é nossa, que faz bem pro povo ter empresa pública. Porque a empresa pública serve o povo, que bonito, né? Empresa pública, o público é bom pro povo, igual a república, res pública, pro povo, pra população, pra nós. Coisa de alegria, felicidade, né? Privado, privado lembra o quê? Privada, credo, onde eu faço cocô, negócio ruim, negócio que é privado. Privatização, privatização me lembra um negócio, privataria, me lembra um negócio, um negócio, né? Credo, tô sendo roubado. Onde já se viu? Vender. Ninguém gosta de vender a própria casa, de vender o próprio carro. Quando vende é porque tá em crise, né? Não é esse o discurso da esquerda? Então não vamos vender o nosso patrimônio. Aí, ó, duzentos e sessenta e cinco por cento de aumento. Essa é pra você pagar imposto com gol. Sempre que você for pagar o seu impostinho, comprar o seu sabonetinho, comprar a sua skinzinha no Dota, comprar a sua bandaninha de Naruto, lembre-se de que... Vamos pegar no consumo? Vamos pegar um corte aí, uma média aí, cinquenta por cento de imposto? Juntando IPI, PIS, COFIN, CMS, pá, 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 pá. Ó, cinquenta por cento de imposto, cinquenta por cento que você dá pra... Vai comprar o seu Playstation 5? Vai comprar o Playstationzinho 5, né? Eu sei que você vai comprar, você é rico. Você que assiste o meu canal, é liberal? É rico! É rico porque tudo liberal é rico. Não vem me falar que você assiste o meu canal, você é liberal, que você é pobre. Onde já se viu pobre de direito, não existe isso. Pobre tem que, né? Juntar ali, proletariado, unir o mundo todo, revolução global, pá, 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 internacional socialista. Você vai comprar seu Playstation, né? Cinco mil reais. Cinco pi... Cinco pau! Cinco mil fucking bonouros, bolossauros, bononauros. Você vai pagar três mil de imposto pra pagar o salário do cara do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, dos Correios, ou de uma estatal qualquer por aí, como uma estatal de camisinha do Acre, que existe. A estatal de camisinha, pesquise. Pois é, essa é pra você dormir tranquilo assim, falar, nossa, que gostoso. Agora que eu sei essa informação que o Kim me passou, eu vou pagar meu impostinho bem gostoso. E não vou criticar o mito, que o mito não privatizou nada, porque tá certo. Não tem que privatizar nada, tem que ser desenvolvimentismo, nacionalismo, milagre econômico dos milicos. Se fosse na época dos milicos tomando tudo isso aqui, não estava voando. Tinha mais empresa estatal ainda. Nossa, se com o civil aumentou 2,65%, imagina que os milicos foi a época que mais criou estatal no Brasil. Não criaram à toa, né? Não criaram à toa. Jabuti não sobe em árvore sozinho, né? Ou foi enchente, ou foi mão de gente, né? Já dizia Schopenhauer. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.